Bom dia, Malta! Vamos lá então para mais uma edição da Adraga 2023. Hoje é a 9ª edição e quero-vos mostrar tudo. Do início até ao fim, vamos aqui com a turma da Bike Planet. Venham daí connosco! Se há coisas que nos fazem sair de casa de madrugada, uma delas é um bom percurso de BTT. Os maníacos do pedal, tal como já vem sendo hábito ano após ano, brindaram-nos novamente com o seu track BTT Adraga. Esta foi a 9ª edição. Oi, Malta! Já aqui estamos ao pé do Autódromo do Estoril. É o ponto de encontro aqui para o pessoal que vai fazer mais uma Adraga. Aqui, isso é. Este padrão novo dos meus ténis que eu vou levar a arranjar. A saída são resquícios da semana passada, não é? E há, esqueci-me de lavar os ténis. São uns esquecidos. Ah, viola! Olhem para isto. Mas está lá na parte de baixo? Também está fixe. Ah, na parte de baixo está. Está boa, está boa. Eu sacudi. E o capacete também está bom. Ah, pois está. Está lindo. Tudo pronto aí para a falta de família e vamos arrancar. O track de GPX diz que isto vai ser mais ou menos um percurso de 45 km com 1.100 acumulado, mas é capaz de ir bater ali nos 1.500. Vamos ver no final. Olha aí a malta a tentar passar para o outro lado. Eu quero ver agora a malta das elétricas como é que é. Eu incluído. Vou precisar aqui de ajuda do Zé. Eu não ajudo ninguém, eu não vou ajudar ninguém. Portagem. Está tudo a correr bem? Já me sujei, meu. Ei, isso é que é uma pena. Já me sujei. Vou ter que lavar. Vou ter que lavar. Oh, 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 rato! Ai, 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 ai. Isso é a pior coisa. Andamos 1,1 km, reparem. É isto. A chuva que caiu nos dias anteriores também contribuiu para um terreno pesado com alguma lama. Ai, ai, ai. Está muito bom. Tratamento de beleza. Vamos lá com fartura. Finalmente. Já dá para pedalar um bocadinho. Ora. Então, tratamento de beleza às bikes ou não? Quem é que falta? Malta. Tratamento de beleza logo aos mil metros. Mas mil metros é mil o que eu amo, até mil metros. Dá para isto. Diz. Aparece um croquete. Eu já ouvi. Tem que apanhar uma poça d'água para lavar os sapatos. Bora, bora. Bora que já falta pouco. Não desanimem. Tchau, António. Talvez que estraulei. Vá. Não parece ter visto, Malta. Espetáquio. Calma, tá, tá. Tchau, António. Tchau, António. Tchau, António. Tchau, António. Maravilha Já sou, eu vou qualquer coisa Se quer me ajudar, eu vou levar o chapato aí É só para esta vista Sintra A Serra de Sintra é um sítio onde o desportista obrigatoriamente tem que fazer uma paragem E sacar do telemóvel para registar o momento Foi o que fizemos no Parque Urbano Penhas do Mermeleiro Malta, já viram bem esta vista? Não, não Maravilha 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 Estou me preparado-os aqui na 9ª edição da Adraga Esta é em 2023 E está à espera da malta que está mais atrasada Ah está mais atrasada Este senhor, já viram, é quem vai lavar a bike amanhã? Já se está a alimentar por aí. Se não lavar este, lava este. Este não lava de certeza. Olhar foi muito gostoso. Olha à esquerda, diz ele. Muito bom. Viste, Helder, como é que é? Ah, bom. Estou cansado, estou a descansar um bocadinho. Agora já estamos aqui numa parte da subida menos inclinada, dá para fazer um videozinho. Já apanhámos montes de lama, piso mais escorregadio, mais pedra e ainda vamos a maio. architect... Vamos lá. Vamos lá! Vira lá! Vamos lá! Vamos lá! Que coisa a vi a ficar aqui! Amor? Parámos agora aqui um bocadinho para ver os cavalos, os cavalos, ali. Vocês que vão estar no GeoTour como dupla, o que é que estão a achar da outra dupla que vem aí? Tem o melhor que filmares lá atrás. Sim. O que é que tu achas, Paulinho? Estou a filmar, estou a fazer uma entrevista a esta dupla. A resposta a essa pergunta está aqui atrás. Olha, estou a fazer uma entrevista a esta dupla. A tua dupla não consigo fazer. A meio do percurso tivemos a sorte de nos cruzarmos com os novos habitantes do Parque Natural Sintra Cascais, os cavalos selvagens que são sempre um ponto de atração para quem anda aqui na serra. Apesar do piso acidentado, há sempre um segmento que faz subir a adrenalina. Ainda para mais, aqui com esta vista do extremo ocidental do continente europeu. a melhor forma de acompanhar primeiro com aima. Ainda para mais, aqui com aima, aqui com aima. Ainda para mais, aqui com aima. Ainda para mais, aqui com aima. Vamos lá. 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 Agora que já abastecemos, vamos então partir para a segunda parte. A segunda parte aqui do... é a mais complicado do percurso. Começam aqui, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alta, já estamos aqui ao pé do autódromo, o que significa que já está a terminar! Ai ai, já está feita mais uma draga, esta foi a 9ª edição, correu tudo bem, aí umas quedas, muita lama, muito barro, mas o que importa é que a malta está cá toda e sem avarias, sem mazelas, e agora já sabem, é subscreverem o canal, partilhar, fazerem like aí nos vídeos e até à próxima, um abraço! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri